O 13º salário deve injetar mais de um bilhão de reais na economia do Amazonas. Começa a temporada de cruzeiros no Porto de Manaus e a Secretaria de Segurança reforça o policiamento no centro da cidade. E ainda nesta edição Ciência no Parque, crianças conhecem a importância dos micro-organismos. Os detalhes agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. O Diaese divulgou hoje a estimativa da injeção do 13º salário na economia amazonense. O Diaese prevê até o fim de dezembro um montante de 1,38 bilhão de reais injetados no Amazonas, que representa 2,03% do PIB estadual. Normalmente as pessoas utilizam esse dinheiro para pagamento de... tem as festas de fim de ano. Famílias que decidem comprar algo à vista, né, então aguardam o 13º para pagar esse bem, adquirir esse bem. Comparado ao ano passado, o aumento do montante é de 6,6%. Porém, esse crescimento não está relacionado a novas contratações no mercado. Na verdade, houve até uma redução, uma pequena redução, mas houve principalmente em função da redução dos assalariados no mercado formal de trabalho. Provavelmente no setor privado, que nós temos acompanhado aí ao longo desse ano, né, o saldo do CAGED, que é a diferença entre os admitidos e os desligados. Então, o saldo tem permanecido com tendência negativa. No Amazonas, 869 mil pessoas estarão recebendo o 13º salário. O correspondente, segundo o Diese, a 1,09% do total que terá acesso ao benefício no Brasil. O centro de Manaus tem policiamento reforçado por conta do início da temporada de cruzeiros. A Secretaria de Segurança quer evitar que os turistas, principalmente estrangeiros, sejam vítimas de crimes no comércio da capital. A expectativa da Amazonas Tua é de que pelo menos 30 mil turistas circulem pelo centro de Manaus nos próximos três meses. Somados a eles, os consumidores de fim de ano que começam a gastar mais por conta do 13º salário. Todos eles serão público do esquema de segurança montado pela SSP e Polícia Militar. Desde a chegada desses navios no Rodo, onde a Polícia Civil vai estar com o anexo da Delegacia do Turista, aos translados, esses deslocamentos para o roteiro turístico já previamente elaborado. Nós vamos ter o acompanhamento aí por parte da Polícia Militar, o seu policiamento ostensivo, como também as motocicletas aqui no centro para facilitar esses deslocamentos por causa do trânsito. Para atender ao público estrangeiro, os policiais têm que falar outro idioma, além do português. Para isso, policiais bilíngues foram destacados para reforçar o centro. Incrementamos com mais 30 policiais militares, passando um total de 45 policiais militares com essa vertente, com essa missão. Além do policiamento normal, rotineiro, que vamos implementar a partir do dia 15 de novembro, que é a Operação Natal. Então, com mais mil policiais militares, aproximadamente, aqui no centro da cidade, nos centros comerciais urbanos. De acordo com o titular da Delegacia do Turista, que fica no porto de Manaus, outras delegacias das proximidades do centro também montarão uma rede de comunicação para dar mais segurança aos visitantes. Nós temos também a nossa Delegacia Fluvial, que trabalha e pode trabalhar na questão de repressão na orla da cidade de Manaus. Veja depois do intervalo. Crianças são apresentadas ao mundo dos micro seres e entendem o porquê dos cuidados com a higiene pessoal. A gente volta já. Popularizar a ciência. Esse foi o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que no Amazonas concentrou algumas atividades no Clube do Trabalhador. O Amazonas ficou em primeiro lugar em números de atividades durante o evento. Foram quase 4 mil, entre exposições, apresentações, palestras e minicursos. Para essa assessora de eventos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, as mensagens de sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza foram transmitidas com sucesso. De criança que se aprende, acho que eles podem até mudar os pais em casa, fazer a coleta, reutilizar, fazer a reciclagem. Esse estudante aprendeu sobre reciclagem de lixo por meio de jogos tecnológicos, desenvolvidos por alunos da Fundação Nokia, através de projetos financiados pela FAPEA. Esse daqui que eu estou aprendendo para a minha casa, porque se eu não levar, ninguém preserva o meu ambiente. Gerar conhecimento para o bem-estar da sociedade. Esse é o papel da ciência. Mas as pessoas tendem a se afastar dela por não compreenderem a linguagem do cientista. Mas aqui, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi a oportunidade que a população amazonense teve de conhecer e fazer ciência. Além de perceber que ela também faz parte do nosso dia a dia. Esse mecatrônico mostrou aos que passaram pela Estação Ciência, no Clube do Trabalhador, que com um pouco de boa vontade e recursos financeiros, é possível sim fazer um carro andar por meio de energia limpa e sustentável. Inclusive, a lei permite. Ele não faz poluição, não tem poluição sonora. E ainda como parte das atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a criançada pôde conhecer, no fim de semana, a exposição Mundo dos Micro-Seres. Do gigante universo para o mundo dos micro-organismos. Afinal, qual a importância que esses micro-seres têm na nossa vida? Foi isso que a exposição Nós no Mundo, da Fiocruz, mostrou para os visitantes do Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul de Manaus. A gente tem que mostrar para as crianças que estão tendo o primeiro contato com esse mundo, bem pequenininho, que eles não conseguem ver a olho nu, a importância que tem de higienização, por causa daquelas que causam mal, ou observar aqueles bichinhos pequenininhos que fazem bem. Por exemplo, aquele fermento que faz o bolo, aquele micro-organismo que faz o iogurte. Então, mostrar o lado bom e o lado ruim dos micro-organismos. Por meio de imagens, áudio, vídeos e atividades interativas, a exposição abordou temas como consumismo exagerado, mudanças climáticas e doenças tropicais. E o estudante João Gabriel aprendeu agora por que a mãe insiste que ele deve lavar as mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro. É porque existem milhões deles nos dentes, nas mãos. A mãe de João considera que a ciência faz parte da vida, por isso trouxe o filho ao parque para ver de perto seres que existem entre nós, mas não conseguimos enxergar. vivenciar com o microscópio, vendo as placas, é muito mais, para eles, é muito mais interessante. E o Jornal da Cultura termina aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã. E a gente se vê amanhã.